A gente está falando aqui, para quem chegou agora, sobre deixar de ser besta, sobre deixar de ajudar os outros sem necessidade. E hoje nós vamos falar sobre de onde veio isso. Isso veio de uma necessidade extrema de aprovação. Sim, consegui refletir, me conscientizar mais, onde posso melhorar. Olha lá, deixar de ser besta é um alívio. Sim, realmente, é um alívio muito grande. Então vamos lá, isso aí nasceu da necessidade de aprovação. Eu preciso que o outro me aprove desesperadamente, sem a aprovação do outro. Eu não consigo viver. Só que isso, isso é natural, tá gente? Natural para a gente viver em sociedade. É claro que eu gosto de ser benquisto aonde eu chego. Eu quero que as pessoas gostem de mim, normal. Mas, quando isso é doentio e passa os limites da sanidade, aí fica muito complicado. Sei lá, no trabalho, por exemplo, quando você está mais preocupado se o patrão gosta de você, do que se você está fazendo o serviço direito. Então, de verdade, você não está ali para ninguém gostar de você. Você está ali para fazer um trabalho, né? Essa é a verdade. Se gostar, ótimo. Mas, se não gostar, você tem que fazer o trabalho do mesmo jeito. Isso é adulto, né? Mas, não. As pessoas, às vezes, por exemplo, dentro da empresa, viram o negócio, quebram o negócio, quebram a empresa por causa de uma falação, uma fofocaiada, porque um acha que não gosta do outro, o outro acha que não gosta do um. E aí, meu Deus do céu, vira uma criancista danada. Por quê? Porque todo mundo precisa da aprovação do outro de uma forma doentia. E é por isso que a gente quer fazer tudo para todo mundo. Porque dentro de nós, tem um negócio que precisa da aprovação do outro. É isso aí, Daniel. Verdade, até para ajudar tem limites. Judas Lembrança, seja bem-vinda. Edi, bom dia. Seja bem-vinda. Pois é, a gente precisa que o outro aprove. Então, eu não estou preocupado com a tarefa em si. Eu não estou preocupado realmente se, sei lá, se meu filho, minha filha, vai se dar bem na vida. Estou preocupado com que ele goste de mim. Porque eu preciso da aprovação dele. Isso aí é um buraco sem fundo, gente. Então, a gente faz bondade demais. A gente faz coisas demais para os outros. Por quê? A gente precisa ser aprovado. Precisa se sentir amado. Precisa se sentir incluído. Se sentir parte das coisas. Bom dia, Jolunigarque. Tenice Maria, bom dia. Bom dia, gente. Bom dia. Hoje é a parte 3 do Deixar de Ser Trouxa. Deixar de Ser Besta. Hashtag Eu Quero Deixar de Ser Besta. Beleza? Então, gente, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ser a primeira... A gente precisa fazer duas coisas. Duas coisas. Primeiro. Eu preciso ser a primeira pessoa que me aprova. Vou repetir. Eu preciso ser a primeira pessoa que me aprova. Do jeito que eu sou. Com defeitos e com qualidades. E segunda coisa. Eu preciso corrigir algo que está quebrado dentro de mim. Eu preciso olhar para o outro e ver que eu sou semelhante. Vou explicar. Lá na infância, quando falta o amor dos pais, ou tenho o amor dos pais, mas não consigo sentir plenamente o amor dos pais, eu fico dependente da aprovação. Essa é uma situação infantil. Então, lá na infância, tem aquela fase, né? Aonde você chega, olha papai que eu fiz, que lindo. Olha mamãe que bonito que eu fiz. Olha, porque você quer testar o amor deles. Você quer testar se eles realmente te amam. Certo? Para algumas pessoas isso faltou. Às vezes não teve pai, às vezes não teve mãe, às vezes não teve amor, às vezes não teve aprovação. E fica esse buraco. Porque aí nas relações, eu não vou procurar fazer, eu não vou trabalhar em troco de dinheiro. Eu não vou ficar no meu casamento por causa de amor. Eu não vou dar atenção para as responsabilidades do meu casamento. Por quê? Porque eu só estou procurando aquele amor lá de trás, lá do pai e da mãe, aquela aprovação lá de trás do pai e da mãe. Em todas as relações. Todas elas. E aí vira um negócio doentio, porque aí eu esqueço do dinheiro. Eu não trabalho por dinheiro, eu trabalho por aprovação. Eu esqueço das responsabilidades do meu casamento, porque eu não estou lá por amor ao meu cônjuge. E eu estou lá procurando o amor perdido lá dos meus pais. Aí eu não tenho uma boa relação com os filhos, porque eu não estou preocupado com o futuro deles. Eu não estou preocupado se eles estão aprendendo ou não. Eu estou preocupado se eles estão me dando o amor. Se eu sou reconhecido, se eu sou amado. Igual eu perdi lá no fundo. Bom dia Silvana, Ledi, sejam bem-vindas, tudo bem? Certo? Então, eu me acho menos que os outros. Eu estou sempre me comparando com os outros. Quem que gosta mais? Gosta mais dele ou gosta mais de mim? Gosta mais dela ou gosta mais de mim? Então, eu me sinto menos. Então, se eu sinto menos, eu tenho que fazer coisas para eu ser aceito, ser aceita. Certo? Então, a solução é eu ver que o outro é igualzinho a mim. Vou repetir. A solução é ver que o outro é igualzinho a mim. Esse ponto aí é crucial. É verdade, Vivian. É verdade. Esse aqui é a desgraça da humanidade, tá? Sem dúvida. É a desgraça da humanidade. Luna Caranha, bom dia, Ricardo, bom dia. Desgraça da humanidade, gente. Fica caçando a aprovação do que faltou nos pais, pois é. Mas aí, eu acho que eu sou mais que os outros ou menos que os outros e eu não me vejo nos outros. Aí, eu olho para os olhos de alguém e falo, ai, mas eu sinto tanto, tanta coisa aqui dentro. E essa pessoa, não, ela é plena, bonita, top das galáxias. Ela não sente nada, não tem problemas emocionais. Mentira deslavada, gente. Mentira, 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 mentira. Todo mundo tem. E aí, eu olho para uma outra pessoa. Sebastião, bom dia. Ricardo, bom dia. De novo. Eu olho para uma outra pessoa. E aí, eu vejo ela como o maior. Vou citar um exemplo que aconteceu na minha vida. Uma vez, eu fiz um treinamento, fiz um exercício desse, aonde a gente ficava rodando numa sala, parava e olhava nos olhos de qualquer pessoa que estivesse na sua frente. E aí, o narrador lá falava umas coisas que eu vou falar já já. Mas aí, era uma mulher tão bonita, mas tão bonita, mas tão bonita. Daquela que parece Miss Brasil, por exemplo, você quando vê uma pessoa muito bonita do sexo oposto, você fica até meio assim de falar com ela, não é assim? Por quê? Porque você acha que ela é mais que você porque é bonito. Porque é bonita. Mas isso é mentira? E aí, veio as frases lá. Olha nos olhos dessa pessoa. Essa pessoa que está na sua frente é o exercício que eu vou fazer aqui com você agora. Gostaria que você olhasse aqui nos meus olhos, aqui na câmera. Por gentileza. Olha aqui, dentro dos meus olhos, aqui na câmera. E se você acha que eu sou mais do que você, que eu sou mais desenvolvido do que você, porque eu sou terapeuta, que eu sou mais alguma coisa que você, ou que eu sou menos alguma coisa que você, Então, eu vou te falar nesse exercício aqui, que a gente está começando agora, que nós somos exatamente iguais na nossa essência. Se você tem medos, eu também tenho medos. Você tem raiva, eu também tenho raiva. Você, de vez em quando, diz para você mesmo que você não consegue, que você não pode, que você não isso, não aquilo, que você não presta. Eu também. Igualzinho você. Você precisa de aprovação? Eu também. Nós somos iguaizinhos na essência. As mesmas necessidades emocionais que você tem, eu também tenho. o seu patrão tem. Sei lá, o Tom Cruise tem. Todo ser humano tem. E quando a gente realiza isso, eu consigo entender isso, eu consigo pôr isso na minha cabeça, você jamais chegar, vai chegar na frente de uma outra pessoa, e precisar desesperadamente da aprovação dela. Por quê? Porque vocês são iguais. O que você sente, o outro também sente. É o caso lá da mulher bonita. Quando a gente fez esse exercício, eu olhei nos olhos dela, e vi que ali tinha uma pessoa assustada. Uma pessoa nossa, que parecia a pessoa mais bonita do mundo, era uma pessoa cheia de traumas. Assim como eu. Uma pessoa que precisa da aprovação do outro, assim como eu. Uma pessoa que às vezes tem problemas emocionais, assim como eu. Então, ninguém é mais bonito que ninguém. Ninguém é mais gostoso que ninguém. Ninguém é mais top que ninguém, gente. A gente é tudo. Igual na essência. Você entende isso? Se você entendeu isso, se você entendeu a profundidade do que eu estou falando, você vai olhar nos olhos das pessoas que você acha que são mais do que você, demoradamente, sem palavras, você vai dizer para ela, nós somos iguais. Você consegue fazer isso? Me diz aí, você consegue fazer isso que eu falei agora? Olhar nos olhos das pessoas que você acha que são mais que você, que são mais importantes que você, que são mais bonita, que são mais rica, que são mais isso, que são mais aquilo. Olhar de igual para igual para ela e dizer sem palavras, nós somos iguais. Mesmos medos, mesmas frustrações, mesmas raivas, mesmas emoções. Você consegue fazer isso? Comenta aí para mim, por favor. às vezes pensamos que os outros só têm as mesmas necessidades fisiológicas que nós, não o lado emocional. Isso gera insegurança na gente. Exatamente isso. O que gera insegurança é que eu acho que o outro sabe lidar melhor com as emoções do que eu. Eu acho que o outro tem mais personalidade que eu. Eu acho que o outro, sei lá, se desenvolve melhor do que eu. eu acho que o outro lida melhor com as emoções, já falei essa, né? Do que eu. Ah, Luna Caranha, eu não consigo. Bom dia, Maria. Eu não consigo. Claro que consegue. Sabe como que você consegue? Treinando. Sim, sem palavras, sim. E o lance é, ó, eu não sou mais, mas também não sou menos do que você. Eu sou igual. Dá uma paz enorme pensar que somos iguais. Exatamente. Gente, e isso que eu estou falando aqui, gente, meu Deus do céu, isso aqui não é só para o menos, não. Só para quando você se sente menos do que os outros. Porque quando você realiza, você tem consciência de que nós somos iguais, você não corrige a situação só quando é de baixo para cima, só quando eu estou embaixo e acho que o outro está em cima. Não é só nessa situação. Quando você entende, quando você realiza na sua cabeça que você é igual ao outro, você olha para uma pessoa que venceu na vida, um vencedor, e fala assim, caramba, se nós somos iguais e ele conseguiu, eu também consigo. Caramba, se ela tem uma vida maravilhosa dessa e nós somos iguais, eu também posso ter. Por que não? E aí eu paro de me sentir o cocô do cavalo do bandido. Que eu não posso, que eu não consigo, que eu não vou. Não, gente. Tem um princípio lá da PNL lá, da programação neurolinguística, que é exatamente esse. Se uma pessoa consegue, eu também consigo, porque nós, na essência, somos todos iguais. Isso faz sentido para você? Isso faria bem para você? Fazer um treino desse faria bem para a sua saúde emocional? Ou que os problemas ou doenças e dores é mais do que o do fulano? Jesus, Danieli, você falou uma. Muito obrigado pelo seu comentário agora. Muito obrigado. Por causa desse desequilíbrio, por causa de eu não me sentir semelhante ao outro, eu acho que a minha dor é maior do que a do outro. Eu acho que a minha depressão é mais do que a do outro, porque eu sinto mais as coisas do que o do outro. Mentira, gente. Mentira. A dor dói igual para todo mundo. É esse sentimento aí, Danieli, que faz a pessoa chegar num hospital com o dedinho, a unha do dedinho machucado e brigar com Deus e o mundo lá para ser atendido, sendo que dentro do hospital tem nego passando por cirurgia, o médico está atendendo não sei o que do Covid que está morrendo, está atendendo um monte de coisa, mas você não quer nem saber, porque a unha do seu dedinho dói mais do que o problema de qualquer pessoa no universo. Oh, gente. Não dá para ser feliz assim, não. Entendeu? Estou treinando isso até no supermercado, olhar discretamente para as pessoas e tentar exercitar se me sinto superior ou inferior. sim, esse daí é um excelente exercício. Nossa, que show, isso aí é um show, obrigado, doutora. Isso é um excelente exercício. Então, eu vou falar para você a chave desse exercício. A chave desse exercício é simples. É você treinar olhar demoradamente nos olhos das pessoas. é você se conectar emocionalmente com as pessoas. É aqui no olhar que você consegue resolver isso. é quando você olha para uma pessoa sem medo. Não tenho medo de olhar para você igual estou olhando aqui na câmera do meu celular aqui, estou olhando nos seus olhos. Eu não tenho medo porque eu não acho que você é mais do que eu e nem menos do que eu. Eu sei que você é igual a mim na essência. Então, não há necessidade de medo. Então, eu posso olhar tranquilamente nos seus olhos. Beleza? Eu não estou olhando para você assim, de cima para baixo. Eu não estou olhando para você assim, de baixo para cima. Eu estou olhando para você aqui, de igual para igual. Então, o exercício que você vai fazer lá no seu convívio, nas pessoas que você convive, é olhar dessa forma para elas. Olhar fisicamente mesmo. Não estou falando só no plano emocional não, tá? Olhar nos olhos dela. Olhar nos olhos das pessoas. Porque quando você olha nos olhos das pessoas, o olho te fala o que aquela pessoa está falando, o que aquela pessoa está passando, aí você, quando você vai bater os olhos no olhar dessa pessoa, você vai ver que é uma pessoa triste às vezes. É uma pessoa que às vezes se esforça muito para esconder as emoções, para lidar com elas. é uma pessoa que às vezes ninguém olha nos olhos. E você foi a primeira pessoa que se conectou emocionalmente com ela nos últimos tempos. Olha lá, não gosto de olhar nos olhos das pessoas. O que devo fazer, Luiz? Olhar nos olhos das pessoas. Dá para treinar apenas conversando? Sim, claro. Dá para treinar. O lance é se conectar emocionalmente com as pessoas. É esquecer o que você está sentindo e tentar entender o que o outro está sentindo. Quando eu me tornei terapeuta, eu acho que a maior contribuição que eu tive na minha vida, a maior contribuição que esse trabalho trouxe para a minha vida foi exatamente essa. Eu consegui olhar para o outro e ver que o outro tem história tão ou mais dolorida, mais complicada do que a minha. Ver que o meu problema às vezes é pequeno perto dos problemas dos outros. Ver que as pessoas têm problemas, gente. É normal, igual todo ser humano. Só conversando eu consigo, mas com estranhos não dá. Com estranhos é o que mais funciona. Você olhar nos olhos de estranhos sem medo, sem desejo, não quero nada, não espero nada com você, certo? E sem julgamentos. Não estou olhando para julgar. Então, eu vou neutro, como um bebê. Olho nos olhos, sem afrontar com os olhos, sem se sentir menos, sem um olhar crítico, sem um olhar julgador, sem... Não, gente. Eu apenas estou aqui, de uma forma neutra, tranquila, transparente, de boa. Não sou menos que você, não sou mais que você, não estou me comparando com você, então não sei se eu sou menos ou se eu sou mais. Só estou aqui, de forma neutra. Vamos treinar, é isso aí. Bom dia, Glaucio. Bom dia, gente. Bom dia, gente. Você não consegue olhar nos olhos? Você não quer olhar nos olhos? Você vai ter que olhar nos olhos, igual a tenice. Ah, e não consigo olhar nos olhos? Claro que consegue. Oxi, qualquer ser humano consegue. É só fazer, ué. Esse lance de você não olhar nos olhos é exatamente o que te faz ficar nessa posição aí. Entende? Tem pessoas que eu não consigo, tipo, me incomoda. É como se ficasse muito transparente, especialmente se a pessoa me conhece. Eu me escondo por não olhar nos olhos. É disso que eu estou falando, Vivian. É exatamente disso que eu estou falando. Eu acho que se eu olhar nos olhos eu vou me expor. E como eu acho que eu vou me expor se eu olhar nos olhos, eu acho que eu estou invadindo do outro quando eu olho nos olhos dele, porque aí eu penso que ele está se expondo. Que loucura, né? Eu gosto de conversar e estar olhando no olho. Isso aí. Não estou me comparando com você. É isso aí, gente. Então, a gente se esconde porque não quer se expor como se eu fosse olhar nos olhos aqui. A pessoa vai ver a minha alma. ou se eu quando olhar nos olhos das pessoas eu vou ver a alma do outro. Não é exatamente isso, mas assim, se a gente for fazer uma comparação chula aqui, é exatamente isso. Isso é se conectar com as pessoas. É ok. Você pode olhar nos meus olhos e pode ver o que você conseguir ver. Tudo bem. Eu sou uma pessoa transparente. não tem problema. E eu também quero me conectar com você e ver um pouco de quem você é dentro dos seus olhos. E assim, eu vejo a sua humanidade e eu assumo a minha humanidade. E aí, eu vejo que nós somos iguais. E se nós somos iguais, eu não preciso da sua aprovação. E você não precisa da minha aprovação. Então, eu não preciso ajudar ninguém. Então, eu não sou mais que você e nem menos do que você. E nem você é mais do que eu e nem menos do que eu. Nós somos iguais. Eu não preciso ajudar você. Eu não preciso que você me aprove. Eu não preciso de nada da sua parte. Eu só quero me conectar com você por amor. Por amor ao próximo. Gente, você não faz ideia da mudança que isso faz nos seus relacionamentos. Você não faz ideia. Eu não sei porque não olho nos olhos das pessoas. Então, passe a olhar, Denise. Passe a olhar. Gente, esse é um simples fato. Só olha nos olhos. Como as pessoas não fazem mais isso? Como ninguém tem mais coragem de fazer isso? O que acontece? Quando você fizer isso, você vira um poderoso, uma poderosa da noite para o dia. As pessoas simplesmente vão te olhar meio assim. aí as pessoas infelizmente ficam com medo só porque você olha nos olhos. Muitos me disseram que meus olhos falam, então às vezes dá vontade de usar óculos de sol para não dizer nada. Eu já passei por isso. Agora fez mais sentido o amor ao próximo. É isso aí, pois é. A gente quer se esconder, mas gente, a maior beleza que a gente tem é justamente isso, é falar com os olhos. Essa é a maior beleza. Eu quero esconder com defeitos, com qualidades, com coisas boas, com coisas ruins, mostrando os traumas. E aí, gente, isso é a coisa mais bonita que tem. E aí, eu quero esconder. Além de eu querer esconder o meu, eu não quero ver o do outro. E aí, a gente não gera conexão, eu com o outro, eu não tenho conexão. E se eu não tenho conexão, eu não consigo ver de fato quem é o outro. E quando eu não vejo de fato quem é o outro, aí eu não sei se eu sou igual a ele ou não, na essência. Se eu não sei, eu fico me comparando. E aí, quem mais e quem é menos, quem é mais e quem é menos. E aí, eu sempre perco. Porque eu sempre preciso da aprovação do outro. E aí, você vai ficar fazendo ajuda igual um besta. E aí, você não deixa de ser besta. Entende? Sou uma pessoa muito transparente, tem pessoas que falam que tem medo dos meus olhos. Pois é. Esse aí pode ser, não seja, eu não te conheço, mas pode ser um desequilíbrio para o outro lado. Eu também tenho isso. Às vezes, eu tenho um olhar muito questionador. Eu olho nos olhos de uma forma muito incisiva de tipo, meu, eu vou descobrir esse negócio aqui agora. Nossa, lógico, aí você assusta as pessoas. O lance é, gente, calibre o seu olhar. Calibre o seu olhar. Seu olhar precisa ser neutro. Não é um olhar inquisitivo, um olhar questionador, um olhar de tipo, ah, tô te sacando, agora eu te entendi, agora eu te peguei, tal. Não, isso é julgamento. Não é um olhar que eu sou menos que você. Não é um olhar que eu sou mais do que você. Não, gente. É um olhar equilibrado, que eu sou igual a você. eu sempre vivi de vista baixa, sou até péssimo de reconhecer as pessoas. Pois é. Dá medo de você eludir? Não, não precisa ter medo. Fica tranquilo. Sabe por que às vezes eu sei que tem pessoas que tem medo de olhar nos olhos? Por quê? Por causa dessa transparência de... Gente, olho nos olhos sem medo. Eu não tenho medo do que eu vou ver e não tenho medo do que a pessoa vai ver em mim. Tudo bem. Calibrar o olhar, essa é a palavra. Eu sempre vivi... Vou reler o comentário. Eu sempre vivi de vistas baixas, sou até péssima de reconhecer as pessoas. Existe uma pesquisa americana onde mais de 70% dos entrevistados não souberam dizer qual é a cor dos olhos dos seus pais. Você tem noção? Não saber a cor dos olhos dos pais. Você acha que um dia olhou nos olhos dos pais? Você acha que um dia se conectou emocionalmente com os pais? olho no olho no transmite sinceridade. Exatamente. Sinceridade é o que está escasso na nossa sociedade. Ninguém é mais sincero. A gente vive de máscaras. E aí fica difícil. por que eu só olho para o chão Luiz e não no rosto das pessoas? Porque até ontem você não sabia dessa informação. Agora você tem condições de mudar o seu comportamento. Olhe no rosto das pessoas. Olhe nos olhos das pessoas. Lembra gente qual é o objetivo disso? lembra qual é o objetivo? O objetivo é eu me sentir igual ao outro. Porque de fato eu sou. O objetivo é me mostrar, me abrir para os outros com o olhar, deixar que os outros me vejam, me entendam, se conectem comigo através do olhar. E eu olhar para o outro com humanidade. Olhar para os outros, vendo quem essa pessoa realmente é, nos olhos dela. Se você conseguir fazer isso, e você vai, é só treinar. Acabaram-se as diferenças. Acabou a diferença. Pode ser o que for. Pode ser bilionário, pode ser extremamente pobre, miserável, pode ser heterossexual, pode ser gay, pode ser o que for. Pode ser uma pessoa fraca, pode ser uma pessoa forte, pode ser nervoso, pode ser calminho, pode ser quem for, pode ser o patrão, pode ser o funcionário, pode ser quem você quiser. você tira tudo isso da sua frente, você olha nos olhos dela, e você sente o que ela está sentindo. Nossa, a pessoa está triste. Nossa, a pessoa está feliz. Caramba, mas essa pessoa está agitada demais. E aí, eu vejo um ser humano e não um concorrente você entende isso? Você gostaria de ver no outro um ser humano e não um concorrente? É como se eu não quisesse que as pessoas me vejam. É disso que eu estou falando, passe a querer. Luiz, consigo ver a verdade ou mentira nesses momentos de olhar profundo? Como faço isso? Eita, essa daí já é outra coisa, né, Rosalê? Essa daí já é uma dúvida meio complicada, né? Não dá para ver verdade ou mentira não. Isso daí é um olhar julgador. Eu quero saber se é verdade ou quero saber se é mentira. Isso aí não presta não, mas tem gente que diz aí que consegue, né? Aprendendo a ser boa e não boazinha e como deixar de ser besta por olhar por próximo nos olhos mas com razoabilidade exatamente é isso aí parabéns Renan parabéns gente deu para entender o ponto? O ponto é olhar para o outro e ver um ser humano semelhante a mim isso faz sentido para você? você gostaria de ter um olhar sereno calmo e tranquilo você gostaria de parar de ser besta e de ajudar os outros demais se você gostaria é simples agora que você sabe o princípio é só você treinar e você quando você for treinar você fica esperta fica esperta você começa a analisar a si mesmo quando você olhar como a tenice não conseguir olhar nos olhos você analisa a si mesmo e fala por que vou tentar e aí você tenta e analisa o que você sentiu ah eu senti medo ok tudo bem então da próxima vez eu vou fazer isso mas eu não vou deixar esse medo me invadir não ok e vá treinando cada vez mais insista uns segundos a mais a cada vez a cada interação você insiste uns segundos a mais olhando nos olhos das pessoas gente vocês não fazem ideia do poder disso vocês não fazem ideia de como as pessoas vão passar a enxergar você porque ninguém mais faz isso nós não estamos mais preocupados com o outro nós estamos mais preocupados com as nossas máscaras com deixar de ser visto deixar de ser eu quando a maior beleza do universo é exatamente ser eu de forma transparente é exatamente me mostrar com erros e acertos com qualidades e com defeitos essa é a minha história é a minha beleza e eu escondo isso atrás de uma máscara gente isso que eu estou falando aqui para você faz sentido você já tinha pensado dessa forma você já tinha identificado isso você sabia que esse lance da conexão emocional com o outro é a base da gente ser idiota e trouxa querer fazer a vontade de todo mundo querer a aprovação de todo mundo totalmente desnecessário você não precisa disso você sabia disso já tinha pensado dessa forma diz aí para mim comenta aí por favor bom dia Sabrina tudo bem hoje o papo está louco aqui está olho no olho aqui ó olho no olho necessidade de aprovação gente enxergar o outro como semelhante entender que a dor do outro dói tanto quanto a minha entender que a capacidade do outro resolve tanto quanto a minha eu nunca tinha pensado assim faz todo sentido tem que melhorar muito olhar nos olhos eu não sabia pois é gente mas agora que vocês sabem isso faz sentido para você você entendeu o ponto dessa forma não mesmo poxa que bom que bom não sabia mas agora sabe não tem problema agora sabe gente ó eu sabia porque fiz terapia é isso aí ó quem faz terapia lá fica sabendo quem faz terapia com a gente fica sabendo gente falei para caramba eu gosto demais desse assunto eu gosto demais desse assunto acabei passando do tempo aqui não vai dar tempo de fazer exercícios de EFT para isso mas continue com a gente amanhã porque amanhã nós vamos ter exercícios de EFT para esse assunto nós vamos largar de ser roxa nós vamos largar de ser besta e você não precisa sofrer desse jeito você é igual a todas as pessoas e assim como todas as pessoas você merece ser feliz certo? valorizo muito olhar muito sentido sim é muito bom saber show show de bola você merece ser feliz gente a gente só é infeliz porque a gente não sabe de coisas tão simples como essa olhar no olho gente do céu qualquer pessoa dos antigos aí da geração dos meus avós por exemplo sabe disso daí que você tem que andar com a cabeça erguida você já ouviu os antigos falar a véia arada aí ó você tem que andar com a cabeça erguida e olha nos olhos das pessoas isso aí mas a gente perdeu isso aí né certo gente beleza faz sentido pra você você gostou gostou de aprender agora pratica presta atenção em você eu vou perguntar pra você amanhã na live de amanhã eu vou perguntar pra você como você se sentiu no dia de hoje tá e vou falar uma coisa o pessoal tá de parabéns participação verdade gente parabéns parabéns vou te falar uma coisa você quer ser uma pessoa poderosa essa é a receita é só isso as pessoas vão olhar pra você assim com um respeito tão profundo com uma humanidade tão profunda isso tem um impacto tão grande tão poderoso nos seus relacionamentos você não faz ideia gente aplica 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 que você não vai se arrepender olha gente eu eu sou obrigado a falar de novo é muito poderoso muito poderoso quer ter resultados poderosos faça isso com todas as pessoas tá sem medo sem julgamento sem medo sem desejo sem julgamento beleza olha lá meu pai fala assim é isso aí galera amanhã tem mais hoje a noite se liga hein galera hoje a noite no perfil da ju minha esposa juabdala ponto terapeuta tem uma live putz pense num assunto legal vai falar sobre traço de caráter masoquista então se você é ou se você conhece alguém que é muito fechado introvertido meio quadradão que quando fica nervoso vira uma panela de pressão uma pessoa meio quietona meio introvertida se você é essa pessoa ou conhece alguém assim assista a live de hoje hoje às 19 horas no perfil da ju fique esperto que vai ter uma live top lá e amanhã tamo aqui de novo beleza vamos dar continuidade a esse assunto lembra qual que é a lição de casa olha nos olhos e presta atenção no que você está sentindo porque amanhã eu vou perguntar pra você tá bom como você se sentiu se você notou diferença e principalmente se você notou diferença na reação das outras pessoas quando você conversa com ela tá bom muito obrigado ótimo dia pra você amanhã tem mais fui